Você acha que, igual você falou aí, hoje o Melly é 70% dos vendedores. Você acha que isso pode chegar igual o Amazon, de ser meio a meio, 60% do Melly, o resto dos vendedores? Cara, a gente, de mercado a gente vai conversando muito, né? Se a gente olha hoje, né? Se a gente fosse olhar, a Americanos acabou de passar por mudanças visando retomar a performance. Acabou perdendo um pouquinho de performance ano passado. Acreditei muito nas mudanças, acho que a gente vai voltando. Mas hoje, não acho que a Shopping engole o mercado, como a galera tá falando. Vai engolir em número de pedidos, faz muito pedido. Mas é o sexto marketplace em número de faturamento. Porque o ticket é baixo. É baixíssimo. Então, enquanto a galera tá lá fazendo o pacote de 3 reais e achando legal, eu não faço. Você faz venda de 2 reais, 3 reais? 5 mil vendas, 3 reais, 15 mil reais vendidos. Aí você fala, puta, cara, se eu vender 5 brinquedos aqui, eu faço milão. Pra que eu vou fazer isso? Então, assim, não acho. Mas eu acredito ainda muito na postura com o Magalu. Vejo uma postura muito forte. Eu acho que pode ser que o resto do mercado divida os 50%. Eu acredito. E aí sim, FBA da Amazon tá crescendo muito. A gente tem a Amazon acelerando bastante. Pela primeira vez, acho que desde 2012. O ano passado foi um ano histórico pra gente em black, em resultado dentro da black, dentro de FBA e da Amazon. A nossa galera acelerando. A gente ativou mais de 90 sellers no FBA e da Amazon. E a galera começando a performar. E Magalu, eu particularmente gosto. Gosto de todos. Gosto dos americanos. Sou parceiro dos americanos desde 2015 e tal. Mas como postura e estratégia, eu acho que o Magalu é um dos que mais acertou em todos os tempos. Tá com problema. O balanço não foi o lucro ideal. Que aí é até um problema de investidor que respinga na gente. Eu falo que a gente tem que entender um pouquinho pra entender o momento do canal. Mas assim, como postura, como feedback, como condição comercial. Eu tenho um produto que tá 140. E eu já falei isso pro Mery. Posso falar aqui tranquilamente, aberto. Os dois canais são lindos. Você tem que vender em todos. Nesses grandes, principalmente. Mas eu tenho um produto a 149 reais no Mery, que é 89 no Magalu. Por causa do frete. Porra, pega um produto grande de brinquedo. Quanto que vai vir teu frete? 70, Mango? Pra você adicionar? Pra você pagar 16% de comissão? 17% de comissão? Dependendo da categoria a mais. Pra você colocar... Cara, esse produto aumenta 95 reais o valor. Então ele vai pra 170 reais de um lado. E ele é 89 do outro lado. Então assim, eu acredito muito na... A gente tem uma cozinha que é de cheio também. Que arrebenta. Não tem. Você não vende, na verdade. Ali você não vai vender. Não vende, não vende. E a gente já chegou até a fazer um teste, cara. Pra ver se vendia. A gente colocou ela, tipo assim, vão colocar ela por 78, que aí é muito barata mesmo. Cozinha de 78 reais é barata pra caralho. E deixa o cara pagar o frete. Mesmo assim não vende. Porque o frete vai pras cocônias. Não, o frete chega lá, o frete dá 80 conto, 100 conto e não vem. Não, e deveria ser um baita canal, né? Porque a gente tem o Coletas e o Ponto de Envio, a Malha, a Logica do Meli, levando muito bem. O produto é até 50 quilos. Então isso também é um outro ponto, cara. Que a galera não mapeia os seus próprios produtos no sentido de entender o perfil e qual o melhor canal pra ele. E se tem canal pra ele. Eu tava fazendo a live aqui dentro, né? E às vezes você tenta fazer tudo igual e acaba que o produto era pra tá vendendo pra caralho ali no outro lugar e não tá vendendo por conta disso. Você acabou de falar da cozinha. Eu ainda mostrei umas cozinhas aqui e falei, ó, essa aqui é pequenininha, caixa pequenininha, beleza, tal. Eu falei, ó, essa caixa aqui fode dessa caixa. Porque essa porra não vai de correio, vai ficar caro pra caramba no Meli, então vai dar cubagem, não faz. Você falou isso nos seus histórios hoje, né? Eu tava mostrando na live. E aí você tem do lado aqui da gente, tem o Funko ali, né? Tem o Funko, cara, pequenininho. Então assim, cara, esse canal, isso aqui vai performar como? Qual que é o perfil logístico do meu produto? Qual que é o ticket médio do meu produto? A gente vê muita gente não performando no Magalu, porque tem um produto a 75 reais. Que ele podia botar o frete grátis, o produto ia pra 85, 89 reais e ia ter frete grátis se ele tiver na malha logística pro Magalu pro Brasil inteiro, cara. Praticamente. Porque o Leandro Soares falou com a gente, né? E o Le colocou que produto leve, produto até 1kg, se tiver em grandes centros, você atende o Brasil inteiro pela malha logística do Magalu. Se você tiver já na coleta deles ou na postagem em loja. Então assim, e às vezes a pessoa tá lá, aí não vende, aí não vende, aí não vende. Porque no Melio ele tem a cabeça que ele não pode passar de 79, porque às vezes o frete vai matar ele. O frete vai matar. E no Magalu é o contrário, no Magalu eu tenho que passar de 79 porque o meu cara tem frete grátis do outro lado. É diferente. É tratar o canal diferente. Você falou na sua live o preço do Funko ali? Não. Tá barato pra caralho, velho. É, o cara queria vender pra gente. Pode falar assim, 60 reais o Funko aqui, ó, na Com. Não fala preço da barato. Ô, Robertinho, eu acho que assim, os meninos tinham que instalar um botão aqui pro Robertinho, que na hora que o Rodrigão fosse falar algo o Robertinho multava. Tô! Tum! Piii! E aí vai embora, que o Rodrigão entrega tudo. Mas ele tentou me vender, o cara falou assim, ó, você tem CNPJ? Falei, cara, tenho, compro, vendo. Aí ele queria vender pro Beto, queria vender. Ó, mil reais o pedido mínimo, pô, leva de Funko. Parece que o cara tá te vendendo batata, né? Tchau, 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 tchau.